Estamos de volta e uma carga com 36 metros cúbicos de madeira ilegal avaliada em quase 100 mil reais foi apreendida hoje cedo na BR-153 por uma grande operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal em Rio Preto. Segundo informações da polícia, a madeira foi extraída ilegalmente da região da Amazônia e o caminhão foi carregado no Pará. O destino final seria São Paulo, mas o caminhão foi parado na operação da BR-153. O motorista vai responder pelo crime ambiental. O caminhão e a carga serão levados pela Polícia Ambiental para Jaci. As ações desta operação seguem ao longo da semana.